PELOS MEUS PECADOS PELA MINHA CULPA Meu Jesus sofreu Se fez maldição por mim Foi crucificado Morto e sepultado Levou sobre si Todas minhas transgressões Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Sacrificado Foi o Cordeiro Puro e perfeito Derramou Seu sangue Morreu em meu lugar O altar era a cruz O Pai entregou Seu próprio Filho PELOS MEUS PECADOS PELA MINHA CULPA Meu Jesus sofreu Se fez maldição por mim Foi crucificado Morto e sepultado Levou sobre si Todas minhas transgressões Ele é o Cordeiro de Deus Que tiram o pecado do mundo Sacrificado Sacrificado Foi o Cordeiro Puro e perfeito Terramou Derramou Seu sangue Morreu em meu lugar O altar era a cruz O Pai entregou Seu próprio Filho Morreu em meu lugar Jesus foi morto Jesus foi morto Em meu lugar Pra me salvar Deus vive Sim Ele vive Sim Ele vive Prevaleceu A morte venceu 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 O Pai entregou o Seu próprio Filho Jesus Jesus